A Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, justamente como extraordinária, é convocada para afrontar um assunto particularmente urgente, com direções adequadas ao momento atual, para o bem de toda a Igreja. Afirmação feita por Cardial Lorenzo Baldiseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, por ocasião da Assembleia Sinodal sobre a Família, que inicia neste domingo. O Papa Francisco participará de forma integral do evento. Participam ainda 191 padres sinodais vindos dos cinco continentes. Durante estes dias, os padres terão que intervir com a sua proposta, com a sua contribuição. Cardial Baldiseri assinalou que Papa Francisco deseja que o caminho sinodal que inicia com esta Assembleia Extraordinária e termina com a Assembleia Ordinária do ano que vem, seja inovativo e original. Uma Assembleia em duas etapas, uma Assembleia Extraordinária e uma Assembleia Ordinária. Esta é uma novidade. Vamos ter dois anos, não um ano só. Por isso que é uma coisa nova e inovativa. E hoje, o Papa Francisco, através de sua conta pessoal no Twitter, pediu novamente orações pelo sínodo e afirmou que as famílias felizes são essenciais para a igreja e para a sociedade.